Eu queria perguntar uma coisa, vocês que trabalham trabalhando aí dentro da parte de produto estão dentro da cerne aqui da plataforma, quando vocês consomem um produto digital que tipo de coisa que vocês percebem que tipo de olhar você acha que é diferente por vocês estarem desse lado Boa pergunta Boa pergunta Como cliente cara, o que eu valorizo assim pode ser uma coisa meio pessoal ou enviesada pelo que eu conheço mas enfim, particularmente eu gosto de o relacionamento, o suporte como eu falei, inclusive é algo assim, se tem um padrão que eu consigo enxergar entre diferentes nichos, entre diferentes estratégias entre diferentes pessoas e empresas um padrão que eu vejo de negócios no digital bem sucedidos, é um ótimo relacionamento com o cliente seja dar suporte quando tem alguma treta, alguma dúvida e tal seja simplesmente ter um bom relacionamento estar presente e tal pra surpreender positivamente então eu valorizo muito isso então entre um curso em que eu tenho um ecossistema ou um suporte melhor e outro que não entendo tanto eu vou preferir esse em termos de conteúdo uma coisa meio particular eu gosto de conteúdo bem direto ao ponto então acho que esse é o tipo de coisa de novo conversa com seus clientes você pode ter um cliente que ele prefere coisas mais aspiracionais ou prefere conteúdos mais técnicos e tal eu prefiro que você já me dê um banho de imediato qual é o meu comportamento como consumidor de curso e produto digital eu vou me interessar por um assunto aí eu vou ficar completamente obcecado por aquele assunto completamente obcecado ficar pensando nisso dia e noite daí eu vou comprar alguma coisa ou consumir algo que me dê o mínimo de fundamentação pra eu tirar isso de mim assim pra eu conseguir ter a base fundamental pra eu poder fazer alguma coisa com aquilo então por exemplo se eu tô obcecado por tráfego pago eu não sou especialista em tráfego pago e aí eu fico obcecado com isso eu me interesso por isso o que que eu vou fazer eu vou comprar um curso e o que que eu espero que logo no início desse curso eu tenha já uma fundamentação que cara eu posso ser o pior o pior gestor de tráfego do mundo mas eu já vou ter um pouco pra eu poder extravasar isso cara quero botar campanha no ar quero fazer anúncio quero fazer tráfego aí eu vou fazer e aí depois eu vou pegar agora eu vou assistir as 48 horas de conteúdo que vão me fazer ficar melhor é o banho de água fria pra você é o banho pra você pra mim isso faz muita diferença assim é você ter alguma coisa já no início que já te dê meio que tipo assim cara eu tô louco pra construir uma mesa tá bom beleza então eu vou te dar uma aula de uma hora que vai te permitir construir a pior mesa do Brasil mas você vai construir depois que você construir a pior mesa do Brasil vai voltar e falar beleza agora eu vou aprender a fazer uma mesa decente MVP tem que sair né é exato e aí é minha visão por isso que conversar é tão relevante talvez o seu cliente não tenha essa visão pode ser que tenha uma diferente a ideia era ser um papo de produto mas virou um papo de psicologia temos psicólogos na Hero conversando diariamente com essa galera o que não é design é psicologia exato então tem muita gente perdendo dinheiro por aí por causa de design né pra gente consolidar o conhecimento melhorando isso tudo que a gente falou então faz toda a diferença o espaçamento entre uma letra e outra hein galera se você não acredita nisso aí espero que isso mude ao fim desse episódio pode fazer ou pode não fazer esse que é o ponto você tem que pensar como que isso vai impactar seu negócio pergunte pros seus clientes mas só respondendo de trás pra frente também esse ponto pra mim como consumidor de conteúdo eu não gosto de enrolação também então não quer dizer que um produto ele tem sei lá duas horas no curso que ele é menos relevante do que tenha duzentos módulos e cinquenta horas só que tipo quarenta e nove horas é enrolação então eu como consumidor eu prefiro algo mais prático consigo usar de fato e ir me aperfeiçoando mas falando sobre marca também pra mim como consumidor se eu tô tendo o primeiro contato com um produto é o quanto aquilo me passa de credibilidade de confiança o quanto eu me sinto seguro pra colocar meu cartão de crédito por exemplo mas agora o que vai me manter no longo prazo aí é o suporte mesmo é o relacionamento com o cliente que aí entra o ponto da gente cara se relacionar com o cliente vou fazer vou voltar a pergunta você tá brincando sobre o espaçamento e tal cor que é meio floreio e tal o quão é importante a cor do título do seu ebook quando você for lançar um produto digital pode falar uma resposta qualquer depende se o seu produto for como ser designer mesmo sendo daltônico o quão importante é a cor do título do seu ebook faz muita diferença faz muita diferença a pessoa pode não conseguir ler o seu ebook se tiver na cor errada exato agora se o seu produto for contabilidade se é vermelho azul ou vermelho pode ser que fique mais feio ou mais bonito pode mas não é tão impactante assim e aí tá o perigo de seguir as caixinhas com as receitas de bolo dizem que o que funciona é vermelho amarelo e preto e no bold número 14 se você segue isso pra tudo você vai perder eu acho que tem que ter essa consciência de quem é que tá do outro lado pra quem tá sendo ofertado isso também eu particularmente sou muito mais exigente a gente vai ser muito mais exigente com a beleza de algo de um produto e tudo mais do que é o impacto você tem que ver o impacto se você tá vendendo pra arquitetos cara se seu ebook for feio você já vai começar mal agora se você tá vendendo pra outro tipo de público talvez o cara nem goste ele prefere algo mais linho é botão verde limão com texto branco eu não compro tudo depende do cliente você tem que ver